Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, super prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a vocês, aos 30 mil membros, né? Acho que já passou um pouquinho, né? Que o canal completou, o canal, ele começou em 2000, esse canal, né? Eu já tenho essa página aqui, aberta às fredes de 2019, mas eu não tinha nada, não tinha canal, não tinha nada, porque eu tinha um outro canal, né? Já comentei isso com vocês. Então, o que acontece? Eu resolvi fazer um canal com uma pegada a mais pra esse lado de artista, mas eu comecei falando de BBB. Eu comecei em 2020... Eu comecei em 2021? É, foi em 2021 falando de Carla, de Arthur, aquela coisa toda de BBB21, tá? É o que acontece? Aí, começaram a me pedir, em 2022, quando o Demet ficou noiva de Usa, um coach, pra mim fazer vídeos pra Jan e pra Demet. Então, isso foi o quê? Demet gazou em agosto de 2022, né? E aí, eu, antes de agosto, uns dois, três meses, eu comecei a fazer uns videozinhos assim, e a coisa começou daí, né? Eu sempre gostei deles dois, assistia cá pelo YouTube na época da pandemia, mas eu não, assim, sabia da história do Jan, que ele tinha saído da Turquia, sabia das confusões assim por alta, que eles tinham um romance e tal, mas eu não acompanhava tão de perto, né? Assim, como a gente acompanha hoje, tá sabendo de muita coisa. E aí, eu comecei a fazer, e o canal cresceu, desenrolou, desembestou, né? Por esse lado aí, acabei entrando de gaiata nessa história de Jan e Demet, porque assim, nunca, aliás, eu não faço parte de fandom nenhum, né? Até hoje, não faço. Mas, acabei entrando, né? Nessa, porque eu gosto dos dois, e a gente vai se empolgando e ficando. Então, é isso que aconteceu com o canal, eu tenho gratidão a todos vocês que estão aqui comigo, que acreditam no meu trabalho, né? É um trabalho difícil, gente, é um trabalho... É complicado, porque as pessoas não entendem essa coisa do tarô, né? Da espiritualidade, dessas coisas, né? Oráculos, astrologia, as pessoas não entendem. Que não é uma... Astrologia não tem muito como mudar, é aquilo mesmo. Eu tô falando assim, o tarô e os oráculos, né? As coisas mudam muito. Às vezes, você tira uma coisa hoje e amanhã a pessoa muda de ideia e dá uma outra coisa, né? Ou então, o tarô, às vezes, não é tão assertivo. Eu sempre falei isso pra vocês, gente, o tarô não é 100% assertivo, né? Existe 30% de margem de erro, e todo mundo sabe disso. É 70% de assertividade. Mas existe uma lógica ali, né? Então, assim, eu acredito que o meu canal, ele tem uma lógica. A gente tá há dois anos falando sobre o Johnny Demet, e antes eu falava dos outros BBBs também. Tudo sempre bateu muito certinho, né? Então, tem uma coisa ou outra que foge. Como, por exemplo, esse assunto aqui que eu vou falar agora, que caiu da Silvia Oliveira. Ela tinha colocado um tema assim, ó. Oi, Liz, a novela tá ficando interessante. Nós, nos stories do Wilker, aparecia a mãe, aparecia a mãe, Golden, do Jan, né? E o pai do Wilken, né? E o que é? As pessoas lá. Estão indo para a Grécia. E o Jan também tá indo para o RuPaul. De rumo, parece que eles vão ficar juntos. Será que eu posso fazer uma provocação e perguntar se vão ficar todos na casa de Demet? Desculpa, hoje eu tô diabinha. Então, aí depois ela colocou embaixo, assim, o Iris, o Iggy já atualizou, não? Estão aparentemente indo para Miconos e possivelmente juntar-se a família, amigos e tal. A minha provocação contra Demetri já não faz sentido. Novas perguntas. Ele vai se entender com a mãe? Como está a relação com o pai atualmente? Muito grata. Ok. Então, esse assunto da viagem da mãe do Jan e tal. Ontem eu tinha visto, acho que ontem, né? Eu coloquei no canal um vídeo sobre a mãe dele. E vocês perguntaram se ela ia para Roma visitar o Jan. Eu falei, não. Aqui não tá me mostrando ela indo para Roma, não. Ela tá meio chateadinha, meio magoadinha com o Jan. Houve alguma coisinha que ela falou que o Jan não gostou, tá? E eu não vejo ela indo para lá. Eu também não vejo ele indo até ela. Porque quando eu coloquei a carta, eu falei que eu coloquei na intenção dele indo para a Turquia, né? Mas aí no final eu falei assim, é mais fácil ele ir até ela do que vir até ele. E não deu outra, né? Ele tá indo para um outro lugar. Então, assim, o Tarô, ele não me falou que eles iam se encontrar em algum lugar. Ele me falou que ela não ia até Roma, tá? Que ela não ia encontrar o Jan. E também mostrou para mim uma outra coisa, que é a questão lá pessoal deles, né? Porque, não sei, porque ele mostrou isso. E isso é muito comum. Na maioria das aberturas, o Tarô responde o que você pergunta e manda ele falar outras coisas. Que eu, às vezes, não compro, né? Que eu não falo. Tem muita coisa que às vezes você fala, ah, você viu umas coisas e não quis falar. É, às vezes sai, né? Porque o Tarô, ele sai revelando, principalmente o Barão do Cigano, tá? Então, é isso, gente. O Tarô é assim. O canal funciona desse jeito, tá? Eu nunca me coloquei aqui como a dona da verdade. E nem quero. Aqui é para quem acredita nessa assertividade de 70% aí do canal, né? E de todo o trabalho que eu tenho feito nesses últimos dois anos, que eu acho que tem sido bem coerente, né? Bem coerente mesmo. E é isso. Vamos seguindo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a pergunta, então, da Silvia, né? Vamos ver a pergunta da Silvia. Ele vai se entender com a mãe? Como é que está a relação da mãe, a relação com o pai? Então, a gente observou essa, esse, um pouco de distanciamento do pai e da mãe, né? Ninguém estava falando mais nele, neles e a gente não via quase o pai e a mãe indo até a Itália, né? Muita gente me perguntava isso no WhatsApp e até na comunidade. Por que a mãe não vai? Por que não sei o que? Eu falei, gente, né? E aí, o que acontece? Pode ser que tenha tido, sim, algum probleminha entre eles lá, né? Ou não, gente. Simplesmente, cada um tem a sua vida, segue a sua vida, né? Mas ontem, o Tarô me mostrou uma ruguinha entre o Jean e a mãe. Talvez uma pequena discussão entre mãe e filho, mas eu fui bem clara em falar, olha, gente, o Baralho Ciganço, se vocês quiserem voltar o vídeo lá, o Baralho Ciganço falou da chave, ou seja, seja qual for o probleminha que houve entre eles, vai haver uma solução, tá? Então, é óbvio, né, gente? É claro, né? Mãe e filho, né? Eu até falei de mim aqui em casa também, os paus quebra, eu vou arrancar os dentes e tá tudo bem, né? Daqui a pouco dá 5, se você quer 100 minutos da mãe, não sei o que. Acabou o problema. Mãe e filho é assim, né? Família, a gente se briga, mas a gente se ama. Então, vamos ver, né, como é que vai ficar essa relação do Jean nessa viagem com os pais. Vamos lá. Vamos ver aqui o que o Tarou pode me revelar sobre essa viagem, do Jean com a família, a energia deles, né, lá, como é que fica. Vamos lá. Sim, a carta do Seis de Paus, né? Olha lá, a temperança, a mãe dele, ó, a mãe dele sai no corte. Então, sim, tá? Eu diria pra vocês que é assim, Jé, aqui fala de pensamentos diferentes, né? É como se tanto o Jean quanto a mãe, né, entendem essa questão de cada um ter um ponto de vista, né, da maneira de pensar, de agir e reagir diante da vida, né? Então, eu vejo aqui, sim, a vitória. Aliás, né, gente, a gente já tinha visto isso, né? Eles vão deixar para trás, aqui, os Seis de Paus e Copas, as divergências, a mãe sai aqui, a temperança, ó, a temperança na divergência de pensamento, o Sete de Copas, junto com o Cinco de Espadas, nessa abertura, né? Ah, porque tem gente que me pergunta, me pergunta às vezes, Liz, mas você fala, às vezes, uma carta significa uma coisa e a mesma carta num outro jogo que eu vi seu significava outra coisa. Claro, né, gente? A gente tem que adaptar a carta ao contexto e à pergunta, né? Então, aqui está me falando de pensamentos divergentes, diferentes, né? Cada um tendo uma opinião. Então, sim, olha, a viagem vai servir para isso, sim, tá? Ó, o equilíbrio deles lá. Eles vão deixar para trás isso aqui, ó, né? As divergências de pensamento. A viagem serve para isso, ó, trazer um equilíbrio, tá? Eu vejo também alguma coisa de negócio que pode ser que eles queiram ver ou áreas de paus com quatro de hoje, né? Me parece algo assim também, né? Aproveitar para sondar alguma coisa, né? Quem sabe olhar algum negócio de pé, não sei. Alguma coisa nesse sentido, tá? Tá? Então, sim, gente, respondendo a vocês aí a pergunta, a você, principalmente, Silvia, que colocou essa pergunta na comunidade, eu achei bem propícia para o momento, porque, né, eu imagino que algumas pessoas podem estar se perguntando sobre a atiragem de ontem, então, que ficou claro para mim, tá, gente? E que tenha ficado claro para vocês também. Eu lá ontem não vi que a mãe do Jan iria para Roma e nem que ele iria para a Turquia, mas eu falei que eles iam achar uma solução. Né? Ah, Lisa, a sua sondagem não foi clara? Não, não foi clara, 100% não foi clara, né? E nem sempre eu acerto 100% também, que isso fique claro. Mas eu quero que vocês entendam que a coerência do meu canal ela é bem maior do que as falhas, tá bom? Eu acho que eu reconheço isso, tá? Eu vejo isso no meu trabalho e se eu não visse isso, gente, eu não estava nem mais aqui, tá bom? Porque a pressão que eu passo por ser uma pessoa que tenta ficar no meio, tenta ficar neutra de opiniões, de ABCD, de partidarismo, de fandões pra cá, fandões pra lá, eu acho que o meu serviço ele é ficar no meio, é conciliar as coisas, ele não dá palpite nisso, apesar que eu nem tenho interesse em dar palpite nisso, né? Eu só torço pra que tudo fique bem com os dois, tanto com ele quanto com ela, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.